Gente, seguinte, hoje começa a reforma aqui na minha pista de skate, vocês vão ver como vai ser o processo. Eu vou levantar rápido, bota esse carrinho aqui, Felipe. Aqui ó, bota esse carrinho aqui ó. Aumenta em si mesmo. Leve pra caralho. Tava sujo, hein, gente Meu Deus Ó como é que tá essa rampa aqui Por que a gente tá tirando isso aqui? Porque a gente tem que virar ela de lado Essa rampa aqui, ela vai ficar aqui Vai virar, né E essa rampa aqui Que é o problema Eu não sei aonde que eu vou enfiar essa rampa Aí, ó, gente Porra, olhando assim Dá pra fazer um belo de um solinho aqui O espaço é grande, né Eu lembro que quando as rampas Não tinha nenhuma rampa aqui Eu ficava andando de solo aqui Botava um cachotinho aqui Com o irmãozinho no meio E, ó, solinho Aí, ó, gente Já viramos a parte do meio Já colocamos os ferros aqui, ó E agora vai ser a parte de encaixar Pra quem não entendeu ainda Isso aqui vai ser tudo plataforma Vai ser tudo desse tamanho Que vai acompanhar essa parte aqui, ó E pra lá vai ser Corrimão e caixote descendo Então Vai ficar melhor pra andar, né E agora é hora de montar aqui Plataforma montada Quer dizer, montando, né Já dá pra ter uma ideia aí De como vai ficar Vou mostrar pra vocês A visão daqui, ó Aqui vai a rampa Com o irmão descendo E pra cá Caixote reto E com o irmão reto E aí vai ficar Assim Aí, ó, gente Agora Colocando as madeiras ali Pra rampa ficar firme E, ó, como é que tá a situação aqui Os caixotes estão aqui A outra quarta Que tava lá Tá aqui Que a gente vai botar aqui E essa daqui vai pra lá Depois que estiver pronto, né É Não vai terminar Hoje Claro que não vai terminar hoje, né E Só uma coisa que vai me incomodar É porque essa quarta Ela é maior que essa Então É Vai ficar um pouquinho Pra lá, ó Vai ficar um pouquinho Pra lá Em cima do deck Mas não dá nada E Esses caixotes Acho que a gente vai botar Lá atrás Por enquanto Só pra liberar Passagem aqui Na verdade Uma dessas quarta Vai ter que ficar aqui Então Não vai fazer muita diferença Botar os caixotes aqui Ou lá pra trás Mas uma dessas daqui Vai ter que ir lá pra trás Ó Agora estamos botando A rampa lá E essa quarta Que vai aqui E essa a gente vai deixar Aqui por enquanto E essa rampa aqui É a rampinha que vai fazer subir Naquela plataforma lá E o problema é essa daqui Que eu não sei aonde que vai ficar Essa rampa aqui Gente, por hoje é isso Ficamos aí a tarde inteira Pra fazer isso A tarde inteira E aí conseguimos Virar toda essa parte Aqui Cara, pra mim Era o mais difícil Era virar isso E já Parafusamos aqui Toda a estrutura Toda essa estrutura aqui É Colocamos algumas Madeiras aqui Só pra É Deixar um pouquinho Mais firme E aí Durante essa semana Ele vai vir aqui Vai terminar De fechar as madeiras Vai medir tudo certinho Pra cortar as chapas De skate elite E trazê-las aqui Cortadinhas Porque Não tem espaço Pra cortar as chapas Porque elas são muito grandes E a chapa de skate elite Ela tem que ter um detalhe Um cuidado especial Pra cortar Porque ela é uma chapa Diferente E se cortar ela errada Ela faz isso aqui Ó Ó Ela vai nicando E aqui Essa quarter aqui Era a quarter Que ficava aqui E trocou Ficou essa quarter Grande aqui Agora Que pô Vai ficar Muito melhor Pra dar os aéreos Trânser As paradas assim Vai ficar um pouquinho Mais ruim Pra Tipo fazer o transferzinho E cair de manobra ali Mas ainda vai dar pra fazer Mas não vai ficar tão legal Quanto era antes Mas o importante É a parte Street Né E aqui Ficou essa rampa aqui Que a gente não sabe Que vai fazer com ela Porque essa rampa aqui Não vai ter mais uso Né Não vai ter onde botar Como vai ser a estrutura Toda reta Então a gente não sabe Ainda onde vai deixar Essa rampa E Os cachotes Que estão aqui Que vão ser As últimas coisas A serem colocadas E o corrimão Que tá aqui também Então É isso Vai ficar essa bagunça Aqui essa semana Até A gente terminar ali E depois Cara A hora que ficar pronto Isso Vai dar pra dar Muita manobra Muita manobra Por que que eu tô mudando? Porque era muito difícil Andar na Spine Como ela Tem pouco espaço A rampa era muito rápida E aí Pô Era muito difícil de andar Então eu resolvi Fazer essa Essa mudança Pra ficar melhor Tipo Ficar uma Uma pista mais fácil De andar Entendeu? Pô Eu tô em casa Às vezes eu quero Trinhar uma parada E Preciso de uma retinha Assim Que caia reto Aí eu tenho que ir Outra pista Pra sair de casa E aí agora Vai ficar melhor Mas então é isso Vocês vão acompanhando aí Nos próximos vídeos Como tá a mudança Aqui de casa Da pista E Depois eu deixo As informações De quanto eu gastei Quais são as medidas Enfim Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Me segue nas redes sociais E é nóis Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau